Música Aos 25 anos, Camila se considera uma empresária do sexo. Deixou para trás a faculdade de psicologia e a carreira de modelo em feiras de Porto Alegre em troca de luxúria, prazer e dinheiro. Muito dinheiro. Música Quanto você cobra por um programa? Bom, depende muito do tempo, né? Se for um programa de uma hora, duas horas, duas horas em torno de 3 mil reais. Se for uma noite, 5 mil. Música Acompanhante de luxo tem uma fiel clientela, formada por famosos, políticos e executivos do alto escalão de Brasília. Música Deputados, ministros, senadores, inclusive homens extremamente poderosos neste país, que saem, contratam não só eu, como outras garotas de programa, inclusive subcelebridades, né? Hoje eu cobro um valor de 40 mil reais pra ficar um mês, mas tem meninas subcelebridades que ganham 30 mil reais, 15 mil reais pra ficar duas horas e eles pagam sim. É muito mais fácil eles saírem comigo, que eles alugam o meu tempo, por uma hora, por um dia, uma semana, do que ter uma amante, né? Sair com a própria assessora, secretária, sei lá o quê, que pode incomodar ele futuramente, né? Eu jamais vou incomodar, eles pagam pelo meu silêncio. O que eles pedem pra você? Eu jamais, infelizmente, assim eu gosto de deixar claro também que quando eu saio com algum famoso ou político ou tudo mais, eles gostam de confiscar meu celular, né? Já pra não haver fotos ou tudo mais que possa comprometer eles após, né? Eu jamais vou tirar fotos, eu sou extremamente discreta, né? Mas eles confiscam o meu celular. Dona de uma agenda lotada, aceitou gravar esta entrevista no hotel Próxima Praça dos Três Poderes, com as diárias pagas pelo seu atual cliente, um deputado federal que bancou quatro semanas de exclusividade com a garota de programa. Tem um deputado que está me bancando aqui, né? O hotel onde eu estou é um deputado que está pagando, mas eu estou aqui pra atender alguns deputados. Mas este deputado, onde pagou este hotel aqui, ele me pagou 40 mil reais pra ficar um mês com ele, exclusiva dele. Mas ele me deixou sair com outros amigos dele. Outros políticos? É, outros eu digo dois, três amigos dele, né? A modelo diz ter perdido as contas de quantas vezes viajou a lazer com políticos. A última foi em agosto passado, um mês depois do recesso parlamentar. Imagina um deputado estadual te pagar 30 mil reais pra te viajar pra Miami por sete dias, né? É muito complicado, né? Esse deputado pagou? Pagou 30 mil reais fora presentes que ele me deu, pra ficar sete dias em Miami. Com ele acompanhando e ele casado. Um deputado estadual, acredito que não deve ganhar tanto assim, né? Ao invés de estar trabalhando, você estava com você? Sete dias, passeando. No caso do político que está te bancando hoje, está onde? Olha, uns dizem que estão trabalhando, outros estão estando com outras meninas, uns viajando, uns no hotel dormindo. O que eles menos fazem, que é, tem que se dizer, trabalhar, né? Lutar por esse país que está em crise. Eles sabem o nível que eu sou. Eu não uso drogas, eu sou uma pessoa extremamente discreta, eu jamais vou aparecer na televisão e declarar nomes, né? Porque a maioria são casados, 90% são casados. E a última coisa que eles querem é que eu exponha a vida deles, né? Existe discreção, né? Eles pagam pelo meu silêncio, eu sou profissional. Eles pagam pelo meu silêncio e, inclusive, estou sendo muito bem paga, né? Fora de Brasília, Camila diz ter uma outra clientela milionária, onde a mesma descrição é sinônimo de lucro certo. Há dois anos atrás, eu ganhei de um jogador de futebol do Internacional, eu ganhei um carro importado. Eu fui para a Espanha, um jogador me contratou para ficar com ele uma noite, pagou 3 mil euros. Fiquei uma noite com ele, bancou minha passagem, foi e voltei. Eles pagam o programa para você ir até lá? Eles jamais vão me ligar, jamais. Eles jamais vão pegar o celular e ligar para a Camila. Não, existe assessoria deles, assessoria deles me ligam e agendam tudo, enviam passagem, pagam a metade do meu cachê e eu me desloco. Me organizo na minha agenda e me desloco. Lá eles pagam o restante do meu cachê. É assessoria deles que fazem o intermédio e sempre confiscam o meu celular, né? Para não ver fotos e tudo mais, mas isso é tranquilo, né? É o seu favor. Eu entrei para ser garota de programa por uma opção. Eu poderia ser o que for, mas eu optei por ser garota de programa, porque é uma profissão onde tu adquires coisas rápidas, mas não é uma vida tão fácil assim. Existe glamour e glamour é consequência, né? E tem que pensar bem. Pensar bem, se proteger, não usar drogas, porque drogas atrapalham qualquer pessoa. Eu não uso drogas por opção. Nesta vida existe muita droga. Muitas meninas que usam drogas sim. Muitas meninas que usam drogas. Obrigado.